Você não acha que os canais marombas, recentemente, estão mais do mesmo? Já vai dar uma finetada aí. Eu estou sentindo uma treta! Então a gente vai fazer o vídeo de perguntas. Beleza. Ai, caraca, eu tô cansado demais, meu Deus do céu. Não, nada a ver, irmão. É, vamos lá. Tá bom. Vamos lá 30 vezes já, é isso aí. Vamos lá e não vamos. É... Eu esqueci de não falar, né? Eu tô retardado hoje, velho. Não! Acabou. Vamos embora. E aí, rapaziada? Hoje eu vou responder as perguntas de vocês. Vocês mandaram lá no meu Instagram. Tem muita pergunta legal. É aquele tipo de vídeo que tem tema de musculação, que não é só musculação, não tem vida pessoal. Tem o que vocês quiserem, na verdade, né? Porque quem faz esse tipo de vídeo aqui, no final das contas, é vocês. Só vem aqui responder. E vocês mandaram as perguntas lá no meu Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo. Se você não me segue, dá um pular rapidão, cara. Dá uma força, acompanha todas as redes sociais, sem ficar por dentro do que acontece. No canal e por trás do canal. Então, sem mais delongas, bota a vinheta e vamos começar. E aí, bando de marombeiros? Meu nome é Laura Ujo, cara. E, rapaziada, como eu falei pra vocês, hoje é um videão de perguntas. Vocês que mandaram no meu Instagram. Só que antes do vídeo começar, eu queria pedir pra vocês passarem na gsuplementos.com. Moleque, a g... Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá o... Corre, 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 corre. Rápido, Patrick. Rápido, rápido, Patrick. Tá muito devagar, cara. Vamos! Aqui, moleque. Chegou. Passa lá na gsuplementos. Eles já lançaram essa parada aqui agora, essa perdição aqui, que é leite condensado fit, que tem gosto, velho. De verdade. Ou leite condensado foi um nome que deu... Não, na verdade, não tem gosto de leite condensado. Tem gosto de chocolate branco. Por quê? A gente não podia usar o nome chocolate branco. Aí acabou por legislação aí. Isso é verdade, muito verdade mesmo. Não pôde usar o nome de leite chocolate branco, e sim leite condensado fit. Mas parece chocolate branco, moleque. Como vocês estão daí, vou fazer um pouquinho de inveja pra vocês. Hum. Porra. Ah, onde eu consigo? Gsuplementos.com.br. Cara, é muito gostoso. Gsuplementos.com.br, melhor loja de preços do país. Melhores preços também do país. A gente não perde em nada de qualidade. E a gente tá sempre ganhando em preço. Então, confere, moleque. Beleza? Pô, dá pra ficar agarrado com esse pote aqui. O dia tu rende tudo. Sem mais delongas, vamos pra primeira pergunta. Deixa eu ver. Já começamos bem, toma. Vai comendo aí, seu gordo. Pra você engordar. Primeira pergunta é do Vitor Henrique Meia. Qual é o jeito correto de usar clambuterol? E se ajuda a secar mais rápido com o auxílio de dieta? Cara, não vou te falar que tem um jeito correto. Existem algumas formas de se usar. Eu já testei algumas diferentes. A que eu mais me adaptei foi a seguinte. Clambuterol, pra quem não sabe, ele é um broncodilatador. Ele ajuda na termogênese, porque ele dilata os broncos e tudo mais. Essa aqui é a parte chata. No final das contas, o objetivo é o quê? Ajudar na queima de gordura. Beleza? Beleza. Elimina a retenção também e tal. Qual que é o problema do clambuterol? O clambuterol, ao longo... Como ele... Tá agarrado no bagulho na minha boca. Qual que é o problema do clambuterol, né? O clambuterol, conforme a gente vai usando ele, os receptores, né, acabam se fechando. Pra que você entenda, é basicamente isso. Os receptores fecham e aí começam a perder o efeito. Então, você tem que tomar uma dose muito mais alta. Mas não adianta muito. Chega um momento de você estar tomando uma dose muito, muito alta e não estar sentindo efeito nenhum. O máximo que você vai sentir são alguns colaterais. Beleza? Beleza. O que a gente faz? Tem gente que usa o clambuterol um dia. É um protocolo de 11 dias, né? Onde você começa com a quantidade um pouco mais baixa. Você vai aumentando. Quando chega no 11º dia, você dá um intervalo de 11 dias e depois você volta a usar. Tem gente que usa dia sim, dia não. Porque acredita que assim não fecha os receptores. E tem gente que usa igual eu uso. Quando eu gosto de usar em preparação. O que eu faço? Eu começo com uma dose bem baixa. Praticamente no comecinho do pré-conte já. Eu só uso em pré-conte, na verdade, né? Eu começo com uma quantidade bem baixinha de clambuterol. Eu vou aumentando gradativamente ela. E no meio do uso eu começo a usar o cetotifeno. Que é um antihistamínico. Que ele meio que vai impedir os receptores de se fecharem. E eu posso prolongar o uso dessa forma, né? Como eu falei antes, tem gente que usa 11 dias só e dá um intervalo de 11 dias. Eu já usei por 2, 3 meses direto. Por conta do uso do cetotifeno. E o máximo, cara, que eu já usei foram 6ml. Eu conheço pessoas que usam uns 15... Já vi gente usando 20ml de clambuterol e não tendo resultado satisfatório. Porque também já está saturado há muito tempo, beleza? Como eu te falei, não te falo de uma forma certa, mas é a forma que eu uso e é a forma que eu gosto. Pra próxima pergunta. Mano. É a pergunta do José Fabrício Anderlande. Mano, você usa o banheiro quantas vezes por dia? Porque pode ser muita comida que você come e tal. Eu não vou responder essa pergunta. Quem vai responder essa pergunta é o Patrick. Vem cá, Patrick. Vem pra frente das câmaras, Patrick. Melhor do que ninguém. Melhor que... Melhor... Porra. Eu não sei. Eu não consegui falar essa frase, cara. Melhor do que ninguém o quê? O Patrick é melhor... O Patrick é melhor do que ninguém pra responder essa pergunta. Eu acho que você está enquadrado. Quantas vezes eu vou no banheiro por dia? Um monte, né? Você consegue contar? Sei lá. Mais seis, sete... Eu vou no banheiro, cara. Você vai no banheiro o quê? Minjar? Não. Eu vou no banheiro o quê? Eu vou no banheiro o quê, cara? Mas seis vezes, cinco, seis vezes por dia. É informação relevante? Não é informação relevante. Só que... E tem alguns amigos que acham que isso é muito fora do... Patrick já saiu de fininho aqui. E tem alguns amigos que acham que isso é muito fora do comum. Eu não consigo. Eu faço uma refeição, eu tenho que ir no banheiro. É imediato, cara. Eu não sei se meu organismo é, sei lá, super acelerado. Eu sei que meu metabolismo não é. Mas é assim. Comi uma... Fiz uma refeição, eu tenho que ir no banheiro e botar pra fora a anterior. É... Ah, essa pergunta que é legal. Essa pergunta é do Pedro JSD. Essa... Cara, essa pergunta vai envolver uma história. Então, se você... Primeiro que eu vou ler a pergunta, né? Que é o seguinte. Salve, men. Por que você teve a ideia de criar um canal? Qual o motivo que te levou a isso? Essa pergunta agora vai envolver uma pequena história. Se você não estiver muito interessado nessa parte, pula pra esse momento do vídeo aí. Que é onde eu termino a história, beleza? Em resumo, cara. Eu vou contar bem resumido pra não ficar muito extenso. Aconteceu o seguinte. Eu, antes, há muito tempo atrás, eu tinha um canal de vlog. Era um canal de vlog de humor, né? Eu era bem novo nessa época. E aí, o canal de vlog acabou se tornando um canal de gameplay. Porque eu era muito viciado em jogo. E pronto. Gostava de jogar. A gente jogava muito em Skype. Tinha um grupo lá, né? Que a gente jogava direto. E um desses dias... Terminavam um tempo já, quando eu comecei a jogar com esses grupos de Skype e tal. E certo dia, tava jogando com a galera. Botei uma foto no Skype. Aí os moleques falaram. Porra, esse aqui é você, cara? Porra, não. Sou eu. Era uma foto que... Eu não sei se eu vou achar essa foto. Mas era uma foto que eu tava com uma MP7 de brinquedo. Porque eu gostava muito de FPS. Eu tinha uma MP7 que era uma... Era um rifle semiautomático. Não. Era um rifle automático, se não tô enganado. Agora não sei. Tô confuso. Tô muito confuso agora. Era uma arma automática, se eu não tô enganado. Eu tô com uma foto nela assim, o braço tá de lado, os moleques viram. Caraca, é você? Falei assim. Sim, sou eu. Aí eles, como pode ser você? Porque a gente é todo... Todo mundo aqui é gordo. E você é maromba? Impossível e tal. Naquela época não era tão comum, né? Exatamente. Naquela época, há mais ou menos o quê? É, eu tô com 25, vou fazer 26 de novembro. Ah, essa aí eu tinha uns 20... Eu tinha 19, 20. É, eu tinha 19 anos. 18 ou 19 anos. Eu já tinha mais ou menos uns 4 a 5 anos de treino. Já tinha uma carcaça um pouco diferente. E aí os moleques falavam, porra, não tem como, cara. Ser você e tal. Falei, não, sou eu. Aí os moleques, porra, por que que tu ao invés de ficar fazendo só gameplay, você não faz uns vídeos aí de dar dica pra gente? Falei, pô, é uma boa ideia, cara. Mas vocês já assistiram mesmo? Não, pô, assiste. Porque você é marompa, a gente é gordinho, a gente quer emagrecer, tem essa questão de busca da dieta e tal, que não sei o quê. Ajuda a gente. Falei, porra, é uma ideia boa, cara. Beleza. Tinha um grupo de mais ou menos umas 8 pessoas que a gente jogava... 8 ou 9 pessoas, me incluindo, né? Que a gente jogava todo dia. A gente jogava altos jogos de FPS. Call of Duty, Battlefield, Left 4 Dead. Vários, vários mesmo. Uns jogos... Minecraft. Eu tô indo jogar Minecraft, lembra que eu tinha um mundo? Lembra que eu tinha um mundo? Eu lembro um que você fez lá, que você fez um clipezinho lá com a musiquinha que você inventou. Caralho, verdade, moleque. Não, não vou botar isso não. Não vou botar isso não na época, não. Ainda bem que você acredita. Então, aí eu comecei a fazer os vídeos lá, cara, pros moleques. Num dia só, eu fiz o roteiro, eu fiz a vinheta, que na época era bem difícil pra mim, porque eu não tinha tantos conhecimentos assim em relação à edição e tal. Eu tinha muita vergonha de falar na câmera. Fiz tudo num dia só. Roteiro, edição, tudo postei um vídeo no domingo. Deu 70 visualizações. Aí eu falei, porra, curti gente pra caralho, viu? 70 pessoas. Semana que tiver eu postar de novo. E aí comecei postando um por semana, um por semana. O canal hoje já passou de 80, 90, 100 milhões, não sei. De visualizações aí e tal do jeito que tá hoje. Foram os gordinhos que jogavam comigo lá na época. Salve pro Vini. Salve pro Caio. Salve pro... Salve pro Igor. Salve pro Ellerson. Que era o Farc. Caraca. Patox. Tem gente daquela época, hein, moleque. Patox, Churiluri. Ferdan. O Lucas Knott. Cara, muita gente que a gente jogava na Steam. Eu tenho a Steam até hoje e só não jogo mais. A galera porque não tem muito mais tempo. Saudade dessa época de vagabundo, inclusive, cara. Victoria Lopes. Léo, você é uma pessoa que se cobra muito? Pra caralho, velho. Pra caralho. Eu me cobro ao ponto de eu ficar chateado por não conseguir fazer algumas coisas no tempo do dia que eu tenho. E isso é tão ruim porque, às vezes, me desanima ao ponto de eu não querer fazer nenhuma outra coisa enquanto eu não terminar aquela maldita coisa que eu preciso fazer. Você tem que aprender a dividir as prioridades da sua vida, cara. Só que eu, por me cobrar demais, tem coisa que nem é prioridade, velho. E eu acabo deixando aquela maldita coisa entrar na minha cabeça. Enquanto eu não conseguir fazer, eu não termino. Por exemplo? Ah, campeonato. Questão de campeonato. Eu nem precisaria me cobrar tanto da forma que eu me cobro. Eu sei que não depende de mim chegar no palco... De mim chegar, não. Eu não sei que não depende de que eu chegue no palco e seja campeão. Depende de eu fazer o meu melhor, né? Só que eu boto na cabeça que pra eu competir, eu tenho que competir pra ser campeão, velho. E eu tenho que chegar lá pra ganhar. Ou então ficar muito bem colocado. Essa é uma cobrança completamente desnecessária que me atrapalha muito. Porque eu me restringo muito em algumas coisas. As preocupações que nós temos na vida, cara. 95% delas somos nós que transformamos elas em preocupações. Porque na maioria das vezes elas nem são tão importantes assim. E a gente acaba viajando e fazendo com que se fosse. Com que sejam. Tudo pra responder que se ela me cobre muito, eu me cobro pra caralho. E pra fechar, cara, eu acho que eu tenho perguntas suficientes. Você não acha que os canais Maromba recentemente estão mais do mesmo? Rapaz, eu quero que vocês me agradeçam muito. Muito. Por quê? Vocês mandam o português todo errado aqui e eu corrijo vocês... Ah, não. Esse aqui eu tenho que falar o nome dele. Foi o Ferrari Ronald. Ferrari N-Line Ronald. Vocês mandam tudo escrito errado e eu corrijo vocês aqui e falo tudo certo pra vocês. De nada. Então, cara, acho... Acho sim. Na verdade, o cenário da musculação hoje, cara, eu particularmente tô bem saturado. Tô até tentando... Tem algumas ideias, inclusive, pra implementar alguns formatos novos aqui no canal. Pra dividir um pouco e não ficar a mesma coisa. Exatamente o mais do mesmo que a gente tá acostumado. Só que a gente tem que entender também, cara, que é comum. É normal. Chega a um certo ponto que, assim, é muita gente falando de um assunto só. Na verdade, é muita gente falando sobre assuntos de um nicho só. Aí você começa a ver o assunto se repetir. Na verdade, o maior problema que eu acho nesse ponto, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso falando, que é a contribuição, né? Eu acho que é a péssima contribuição, na verdade. Que um canal aí, do meio da maromba, contribuiu pros vídeos, em relação à produção de vídeos da maromba. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Mas eu acho que a pior parte é a questão das novelas, cara. Só que a gente não pode reclamar muito também, porque, assim, Ah, um canal tá fazendo novela. Aí, tá dando muita visualização. A culpa é do canal que tá fazendo novela? Não é. A culpa é de quem tá assistindo, você não concorda? Não tem como você criticar um canal se a demanda pelo que ele tá fazendo, se a demanda do assunto que ele tá fazendo é muito alta. Então, tem muita gente que critica a questão da novela hoje em dia, e isso é chato pra caramba, porque hoje em dia quase tudo vira novela. Até coisa que não é pra ser novela, cara. Vira novela. E essa é a parte chata. Só que, infelizmente, o público gosta de consumir isso, cara. O público gosta de consumir a história de pessoas que venceram na vida. Pô, isso é legal. O público gosta de consumir a questão das pessoas que são, pô, extremamente dedicadas e dão, doam sangue pelo esporte. Pô, isso é legal. Onde eu acho que tá o problema nisso? Quando as pessoas que produzem entendem que quem assiste gosta dessas coisas e acaba manipulando o conteúdo, manipulando a história, manipulando tudo, criando uma história feia pra entregar e ganhar visualização. Essa parte eu acho que é chata. Por que eu acho que é chata? Porque a televisão em si é isso. E nós, do movimento da internet, nós viemos pra cá justamente, cara, porque era livre, entendeu? Era direto, não era montado, não era forçado, não era farsa. Chegou um ponto que tá meio farsa. Tem muita coisa que é farsa, velho. Eu olho e fico extremamente chateado por duas coisas. Primeiro que eu consigo identificar, até porque eu conheço a produção de quase todos os canais... Quase não. É, quase todos os canais maromba, eu conheço a produção deles por trás. Então eu consigo te falar perfeitamente o que tá sendo falso, tipo assim, o que o cara criou pro vídeo, ou o que o cara tá sendo verdadeiro. Essa é a parte ruim, eu consigo identificar. Uma das. Segunda parte ruim é que tudo aquilo que não é novela acaba se tornando novela porque o que tá ficando muito em alta são as novelas. Aí, às vezes, o cara faz um vídeo. Por exemplo, eu postei da treta com o Leandro aí. A gente mostrou, chegou aqui falando a verdade pra vocês e tem uma galera muito grande que acha que é novela. Por que que é? É porque eu tô acostumado a fazer novela? Não. Vocês podem ver no canal, no Instagram, que não tem isso. Mas, todo mundo tá acostumado a fazer essa porra. E aí, no final das contas, é mais do mesmo sim. Não tem como culpar muito porque esse mais do mesmo, a galera consome, a galera gosta, entendeu? Então tem muito o que fazer. Pô, falei pra caralho. Pô, tô foado pra cacete. Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Próximo vídeo do canal vai ser um vídeo lá da preparação. Eu falei com vocês, eu falei que apostar um por semana não consegui por causa de uma viagem que eu tive. Mas, de qualquer forma, esse próximo vídeo do canal é o vídeo da preparação. É um vídeo muito bom, tem informações importantes e é a vez de treino. Então, fica ligado. Vejo vocês em breve. Esmaga o gostei se não esmagou. Comenta a opinião se não comentou. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho